O negócio é o seguinte, vazaram as primeiras imagens da Cinderela do Terror Cinderela do Terror Do quê? É, você não leu errado o título desse vídeo não, é isso mesmo E já temos as primeiras imagens perturbadoras vazadas Ficou curioso? Quer ver? Vou mostrar, vamos comentar tudo sobre isso aqui no vídeo de hoje Antes de mais nada, meu nome é Michael Maia Seja muito bem-vindo ao canal de Secando Inscreva aqui se você ainda não é inscrito, se você é amante de terror Você tá no lugar certo, aqui tem conteúdo pra todos os gostos Desde o clássico ao moderno E ó, já vai deixando o like nesse vídeo Preciso muito do like de vocês Pra gente sempre ter mais e mais conteúdo aqui no canal de Secando, beleza? Bom, depois de Ursinho Poo, né? Sangue e Mel, aquela bomba atômica radioativa E faz mal a quem assiste, você fica assim, ruim da cabeça depois que você termina aquele filme Agora teremos o seguinte filme A Maldição de Cinderela E tem mais A expectativa é Vai fazer o público passar mal porque a personagem vai fazer coisas horrendas Gostei, hein? Juro! Em uma recente declaração, a diretora, Louisa Warren Revelou que o clássico personagem da Cinderela Está envolvido em uma série de mortes verdadeiramente horríveis Essa nova abordagem promete trazer uma visão aí completamente diferente de tudo que a gente já conhece, né? De Cinderela E vai deixar assim os espectadores inquietos ali em suas poltronas Será? Esta é uma versão incrivelmente única da Cinderela que todos amamos e conhecemos Haverá algumas mortes verdadeiramente horríveis por suas mãos Acho que os cães sangrentos vão gostar da minha versão sombria Declarou ao Warren Cães sangrentos Meu Deus Essa mulher está falando pra gente aí que vai ser aquela coisa assim Tira o porrada e bom bem É pagar pra ver No papel da protagonista, né? Gata borralheira Temos a Kelly Ryan Samson Do filme Ela Disse E também teremos no elenco Daniel Scott Que fez o ursinho por sangue e mel Meu Deus do céu Tem gente aqui que tá envolvido com o ursinho por sangue e mel Gente, será que vai ser vergonhoso? Eu tô com medo real Mas calma, né? Não vamos julgar Vamos esperar aí um trailer sair Pra gente ter aí nossas conclusões O filme tá previsto pra estrear em outubro de 2023 desse ano E bora ver essas imagens aí que vazaram? Tenho aqui cinco imagens Vou começar pela mais leve E a gente vai pela mais gore depois, beleza? Bom, esta primeira imagem que estamos vendo aqui Mostra a Cinderela, né? Usando aquele vestidinho conhecido da história E ela meio que tá gritando ali, né? Pro céu, alguma coisa assim Agora, gente, esse aqui do lado esquerdo Olha isso Olha a cara dessa Cinderela Tá convencendo vocês? Porque assim, eu... É daquele jeito, sabe? Eu não sei não Ela tá com cara Daquelas caracterizações de pegadinha do Silvio Santos, sabe? Não tá, gente? Olha isso Tá uma produção nata aqui do SBT É, tá bom Ó, a segunda parece aqui ensanguentada também Pelo que a gente vê, essa Cinderela Ela vai ser assassina mesmo da bagaça toda ali Curioso real pra ver como é que vai ser isso, hein? Essa terceira aqui eu já achei mais interessante Temos o sapatinho de cristal, né? O famoso Muito ensanguentado Parece que ele foi usado, né? Pra alguma agressão Alguma coisa do tipo Matou alguém Essa próxima aqui, acredito ser ela, né? Usando essa máscara Aqui já começa a ficar um pouquinho mais bizarra Já gostei um pouquinho mais aqui Toda ensanguentada também Parece que ela tá esfaqueando, né? Alguém, ou será que ela tá usando o sapatinho, né? Pra matar alguém Vai saber Tá aparecendo o mascarado da novela Viagem O mascarado que amedrontava as crianças aos anos 90 Nesta quinta e última imagem vazada, né? Esse esqueletinho Praticamente Uma obra-prima, né, gente? Temos uma obra-prima aqui Feito por Art, o palhaço Não parece? Isso aqui seria uma coisa que o Art, né? De Terrifier faria com certeza Mas assim, gostei dessa imagem Achei ela assim Delicinha Por tudo isso que a gente tá sabendo Tudo que eu comentei aqui com vocês Essas imagens, né? Que a gente acabou de ver Acredito que vai ser uma coisa bem gore mesmo Bem explícito Que eu gosto Amo uma nojeira Espero que seja no mínimo aí Assistível, né? Que a história seja boa Porque, gente Cá entre nós Dá pra fazer uma história bem macabra, né? Pegando esse universo da Cinderela Levando pro terror Dá pra fazer uma coisa legal Será que eu dou meu voto de confiança aqui Pra Cinderela do terror? O que vocês acham? Vocês estão comigo nessa? Eu vou dar se vocês derem, hein? Não vou criar minhas expectativas sozinho aqui não Pra eu quebrar a cara depois lá na frente E passar vergonha Então, ó Comenta aqui embaixo O que você acha O que você achou dessas imagens vazadas, né? Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Quero saber a sua opinião Pessoal, é isso Gostaria muito de te agradecer A todo mundo que tá assistindo o vídeo até aqui Continuem ligadinhos aí Acompanhando o canal de Secando Que vai ter muito conteúdo bacana ainda pra vocês aqui Mais uma vez, valeu Um grande abraço E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo